Vou ensinar como comer com chiclete, é geladinho, com chiclete, como se fosse normal, mas é falta de educação e comer chiclete, com boca fechada, é assim, é assim, ele tá falando que eu quero pessoa, mas é falta de educação, cara, aprende, é assim, se machucar. Não faz barulho, não faz, tchau, próximo vídeo, eu vou...